Oi, bom dia gente, tudo bem com vocês? Olha, um ótimo domingo pra todos vocês, né? Um feliz dia dos pais pra cada um de vocês, né? Pra cada um dos pais, né? Um feliz dia dos pais. Hoje é domingo, nem dia dos pais, então vim aqui desejar um feliz dia dos pais, né? Pra cada um. E também pras mães, né? Um feliz dia dos pais pras mães, né? Pras mães que cuidam dos seus filhos, né? Pras mães que sempre fez tudo, que sempre dedicou aos filhos, né? Pras mães que criou os filhos sozinha, né? Que fez o papel de mãe e pai, né? Que eu sei que tem muitas, né? Que fez isso. Como eu, né? Sempre cuidei dos meus filhos, sempre fiz de tudo, né? Sempre lutei, trabalhei pra dar do bom e do melhor pros meus filhos. Graças a Deus, né? Nunca faltou nada. Sempre lutei pra dar do bom e do melhor, né? Agora que estão todos, os dois já estão adultos, já estão trabalhando, né? Agora que estão se virando, né? Com suas coisinhas, mas mesmo assim, a gente que é mãe, né? Nunca deixa de dar aquela mãozinha, de ajudar, de fazer alguma coisa pros filhos, né? Querendo ou não, o filho sempre vai ser filhos, né? Então é isso aí, gente, né? Tô aqui na casa do meu irmão. Hoje é domingo, né? Dia dos pais. Eu vim aqui lavar a casa dele. Como vocês sabem que eu lavo aqui a casa dele uma vez por semana, né? Ontem eu ia vir, mas fui arrumar umas coisas em casa. Tava bem cansada também, fui descansar um pouquinho. E agora eu tô aqui. Vou dar uma lavadinha na casa dele, ajeitar, arrumar as coisas pra mim poder ir embora almoçar com meu pai, né? E agora que cheguei lá, vou almoçar pra vocês. É um almoço simples, igual um almoço de todos os dias mesmo, que a gente não tem isso, né? Então é isso aí, né, gente? E esse vai ser por daqui a alguns tempos. Esse vai ser o último, né? Não vai ser o último, mas vai ser um dos últimos dias dos pais junto com meu pai, né? Porque igual eu falei pra vocês, que eu estou viajando, né? Estou indo viajar agora em outubro, vou ficar um tempo fora, né? Então, vou aproveitar bastante esse dia dos pais junto com meu pai, né? Vou aproveitar esse resto de mês aí, né? Porque, como vocês sabem, em outubro eu tô indo viajar. E aproveitar bastante, né? Então é isso aí. Vou, tô aqui pra dar uma arrumadinha na casa dele, vou mostrar pra vocês. Né? E, ó. Tirei os tapetes, coloquei ali pra bater, tá lavando. Né? Agora eu vou jogar água, eu vou lavar. E vou mostrar pra vocês. Tirei os tapetes. Tirei os tapetes. Tirei os tapetes. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.